Saudações senhores, 25 de setembro de 2017, três horas da tarde em ponto. Estamos aqui em Padre Bernardo, para andar de canoa. Calar canoa, riozão Maranhão, solzão aí para vocês e rachar a cuca e a becidinha aqui. Eu só vou se não tiver água. O que? Você não vai? Mas vai fazer o que? Ah, tá. Já entrou o cachorro? O leão já entrou? O cachorro que é mais corajoso que eu, já entrou dentro da água. Morrom aqui para vocês, né? Para você ver a dificuldade. Deixou o leão lá, já banhando? Não, Niquel, já arruma o cabelo aí que você sabe como eu gosto de bater foto, né? Olha o bichão, bichão. Hoje eu estava na beira do rio, era seis e quarenta por ali e ele já está dentro da água. O Vinícius é atrevido, Vinícius, Vinícius já entrou dentro da água, hein? Olha o marinheiro Rogério aí, ó. O coração já está batendo forte. Nem chegou. Nem entrou, o coração já está batendo forte, pai. Tá igual a mãe que já cansou. Leão, vem, vem. Vem, Leão. Ah, eu achei que ele vai dar conta aqui. Leão, ele vai querer ir atrás da gente? Não, não é nada, a gente ficou pegando. Então tá a hora, então, entrar, né? Vai entrar, tá aqui? É que eu vou de frente ou eu vou de costa? Vou do lado, do lado do aventureiro Vinícius. Olha aqui os olhos que nós colocamos, eu vou. Quem está balançando? Calma, moço, deixa eu entrar. Aqui, moço, deixa eu entrar. Leão. O meu pai do céu. Jesus amado. Ô, Leão, o cachorro vai derrubar a gente, ó. Vai para a cabeça. Ai. Vou ali para a cabeça. Ai, ai. Eita para a cabeça. Gente, eu estou dando o último e a gente mata aqui. Se acabar a filmagem é porque o celular foi por... De lá onde? De lá onde? Troca mais. Waiter. Aí fica o celular, mas vai de lá. Vai. 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 Olha o cachorro acompanhando nós. Vai. Vai. Vai atravessar ou vai no meio? Atravessar no meio. Vai atravessar. Vai atravessar ou vai no meio? Atravessar no meio. Atravessar o quê? É. Vou ficar por aqui. Tchau. 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 Tchau.